Música Fala turma linda, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro Pinheiro, um dos fundadores aqui do projeto Música e Luz. Sou coach palestrante, músico e compositor. Vou contar um pouco pra vocês aí dessa minha trajetória, né? Tenho formação em coach com certificação pela Abra Coaches e palestrante pela Plenitude, empresa da Marcia Luz. Essas formações me ajudaram a despertar as minhas potencialidades. A música, desde criança, fez parte da minha vida. E essa paixão pelo desenvolvimento humano, terapias, espiritualidade, fez essa junção de um projeto que unifica tudo isso, né? Luz que Luz é isso. É estudo da expansão da mente, espiritualidade, terapias, positividade, desenvolvimento humano e música, né? Pra mim é uma honra poder colaborar com meus conhecimentos e trazer isso aqui pra vocês. Nosso projeto tá no início ainda, mas já é realidade. E cada dia vamos trazer pra vocês mais ferramentas pra ajudá-los nessa caminhada de transformação. Estamos juntos e vamos em frente, tá? Fica o convite aqui pra você conhecer, se inscrever no nosso canal, comentar, curtir, compartilhar. E seguir também o nosso Instagram, tá aqui embaixo. E a nossa página no Facebook. Eu sou o Pedro Pinheiro. Conte comigo nessa construção de uma existência melhor para todos. Grande abraço! Música e Luz pra vocês! Transcrição e Legendas Pedro Negri